Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, vou falar um pouco sobre estes gabaritos que não saíram e mais algumas situações acerca do tema das provas da Prefeitura de São Paulo, provas para professores. Eu acordei até cedo, um pouco mais cedo do que de costume, não tenho necessidade de estar acordando tão cedo, porque estou de férias, mas eu pensei, não, vai que sai no diário oficial este gabarito, eu quero já pegar a informação fresquinha. Não rolou, então assim, mais de um dia se passou e os gabaritos não saíram. É muito complicada a situação de quem fez a prova para professor de ensino fundamental 2 e médio, porque essa prova aconteceu no dia 8 de janeiro, já estamos no dia 17 e ainda não houve a publicação do gabarito. Outro gabarito que não saiu foi o de PEIF, que a prova aconteceu no último domingo, no dia 15. O que os vereadores estavam acreditando, e muita gente também acreditava, era que eles estavam segurando, eu vou falar PEB 2, mas entenda como fundamental 2 e médio, eles estavam segurando o gabarito do PEB 2 para lançar junto com o PEIF. Então, este era o entendimento mais plausível que a gente estava acreditando até então. E fazia muito sentido, não, vamos lançar os dois gabaritos juntos, que aí os prazos correm juntos, mas não é isso que está acontecendo. Dia 17, não saiu gabarito nenhum, acredito que vai demorar muito para sair o gabarito de PEIF. Pode ser que o de PEIF, pode ser que o de PEIF saia aí nessa semana, mas o de PEIF vai demorar. Uma outra informação que me chegou, que pode ser que faça algum sentido, é que a FGV, ela está analisando as provas, analisando as questões, e já fazendo alterações no gabarito, para já lançar o gabarito com as questões eliminadas, anuladas no caso. Tipo, por exemplo, aquela questão de matemática, que tem duas respostas, ele já lançar o gabarito anulando a questão. Quando anula a questão, ela é considerada correta para todos os candidatos. E aí é que está, se você tinha acertado essa questão, é ruim para você, porque ela foi anulada, e uma pessoa que errou vai conseguir um ponto, e você vai ficar lá mesmo. Aquilo que eu sempre digo, quando anula uma questão, é ruim para quem acertou essa questão. E a prova de PEIF, pelo que eu estou vendo, pelo menos, com argumentos assim, em cima do conteúdo, cinco questões podem ser anuladas. Não vou lembrar de quais são, mas cinco podem ser anuladas, talvez até seis. E de matemática, aquelas três. Inclusive, o pessoal estava comentando que a da lua pode não ser anulada. Bom, eu vou entrar com recurso. Até porque eles estão falando sobre fenômenos. E aí existe um planeta, um satélite natural. Então, acho que tem já dados científicos consolidados a respeito desses dois objetos, né? Desses dois seres, vamos dizer assim. Então, você não pode, num concurso público, falar que a Terra tem massa seis vezes maior do que a Lua, sendo que são 91 vezes maiores. Então, é isso. Eu pretendo entrar, sim, com um recurso, mas se vão anular, aí já não sei. Aí já não é comigo. A responsabilidade eu vou passar para a FGV. Não tem como falar assim, olha, é certeza que vão anular. Não. Porque, no final das contas, é uma decisão unilateral. Eu entro com o recurso, ela vai lá e decide. Se ela fala, não, a gente só queria saber a conta matemática e vai ficar assim mesmo. E dane-se o planeta e a Lua. É isso. A banca organizadora que vai decidir. Mas, no meu entendimento, tinha que anular, sim. Ou outras questões, né, que tem duas respostas. Não tem como. Tem duas respostas, pode anular. Tem uma questão lá que duas alternativas, elas são iguais, né. Dizem respeito à mesma coisa. É só inverter a ordem em que elas são apresentadas, as palavras. Mas o gabarito certo é uma questão que não tem a ver com essas duas. Essas não tem como anular, como algumas empresas disseram que poderiam. Este gabarito está tão complicado de PEIF, que teve a correção do... Agora estou falando da última prova, dia 15. Teve a correção do Estratégia. Teve a correção do IBK. Teve a correção da Renata Glória. Teve a correção de uma outra empresa que eu não lembro. Nenhuma das quatro está batendo, sabe. Sempre tem uma questão ou outra que não está dando certo ali. De tão confusa que estava essa prova. Então, assim, é esperar o gabarito oficial sair. Porque em muitas questões, em muitos pontos, essas empresas de cursinhos não estão entregando a resposta igual. Por exemplo, do IBK eu tive uma pontuação maior. Da Estratégia já caiu um pouquinho. O olho na vaga está lá, está na média, está no meio. Então, assim, pelo menos da minha nota, pelo que eu estou vendo, olhando as empresas corrigindo os gabaritos, olhando o olho na vaga, pelas pesquisas que eu fiz, provavelmente eu não vou tirar nota menor que 60. Isso é bom. Pois a minha aposta ainda é que 60 pontos é a nota de corte do PEIF. 60 pontos, quem tirar 60, pelo que eu estou observando, vai conseguir ter a redação corrigida. E aí vai ficar a cargo do que você fez na redação. Então, não adianta o pessoal, ah, eu tirei 80, ficar já cantando de galo, querendo dizer que, olha, eu sou fodão. Porque tem a redação, gente. Redação, eles vão lá corrigir. Então, assim, pega leve, vamos baixar a bola, deixa as coisas acontecerem. O momento é de se preocupar com o gabarito. Temos que já começar a fazer uma pressão, falar, e aí, vai demorar quanto tempo? Por exemplo, amanhã, já é mais um dia. Eu vou olhar, ver se saiu o gabarito. Se não saiu, é mais um dia que se passou. Eu, gente, como você sabe, eu vou dia 20. Dia 20, acho que eu vou lançar o último vídeo aqui do mês. Vou gravar dia 19, dia 20 eu lanço. Talvez tenha alguma coisa no dia 21, talvez. Mas dia 20, acabou. Dia 20 eu vou entrar de férias. E aí vai ter vídeo aqui só em fevereiro. Se até dia 20 não sair o gabarito do concurso, de PEIF, e sair durante as minhas férias, eu vou ver se tem como eu replicar isso no blog do Colabora Concurso. Mas não vai ter nenhum comentário, nem nada. Eu vou só colocar lá e tá bom. Um vídeo depois comentando o meu desempenho, a minha nota aí, só em fevereiro. Aí é aguardar. Em meio a tanta confusão, a FGV foi aí meio que obrigada a dar um esclarecimento. A FGV, que é lá do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro ela foi e fez uma nota de esclarecimento. Acho que assim, até isso é complicado. Você pegar uma empresa de outro estado para aplicar a prova de professores na Prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura da América Latina. A rede de ensino da Prefeitura de São Paulo é uma das maiores da América. Então, não dá. Não dá. Tem que ser pelo menos do mesmo estado. Mas enfim. Qual que foi a nota de esclarecimento? Vou mostrar para você na tela. FGV, conhecimento, nota de esclarecimento. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SME, e a FGV, informam que as questões da prova ocorrida no último domingo, dia 15 de janeiro, foram elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, em consonância com a bibliografia estabelecida pela área técnica da SME. É de praxe da SME acompanhar e avaliar o andamento de todos os concursos que realiza. A pasta trabalha para que a seleção resulte no ingresso de profissionais qualificados para atuar junto aos estudantes, garantindo as aprendizagens necessárias à rede municipal de ensino. A seleção pelo concurso será feita por meio de provas objetiva e discursiva, além da prova prática que será realizada de forma inédita na rede. A prova foi aplicada dia 15 de janeiro, para 96.807 candidatos distribuídos em 74 escolas, composta de 40 questões de conhecimento básico e 20 questões de conhecimento específico, conforme previa o item 10.1.2 do edital, além de duas questões discursivas e todo o conteúdo integrante da prova aplicada está previsto no edital. E olhando o item 10.1.2, é isso aí, é essa tabela que eles estão se referindo. Mas eu achei estranho eles considerarem como 40 questões de conhecimentos básicos, você tem o módulo 1, então o módulo 2 para eles ainda é conhecimentos básicos, mas o módulo 2 vale 2 pontos, segundo a tabela. Enfim, eu não vejo problema nenhum nessa resposta deles a respeito de conhecimento básico, enfim, eu não acho que a ponderação da nota vai mudar. Mas o que me preocupa nessa nota de esclarecimento é que dá a entender que eles fizeram a prova do jeito que fizeram, de maneira porca, de maneira conteudista, parecendo um pré-vestibular, e que a SME concordou com a elaboração da prova desse jeito e vida que segue. Então, gente, por essa nota de esclarecimento, não vão cancelar coisa nenhuma, o que pode acontecer é anular algumas questões, no meu entender, 5, talvez 6 questões anuladas aí, porque assim, a prova foi bem mal elaborada, mas cancelar a prova, cancelar o concurso, esquece, isso não vai acontecer. Então, vamos aqui aguardar a publicação do gabarito oficial. Muito obrigado, até a próxima, valeu!